E quando eu vi a mulher errada subindo na mesa Com o copo na mão já tava tudo beba Olhei para a novinha e não pude evitar Cheguei no ouvido dela e comecei a falar E quando eu vi a mulher errada subindo na mesa Com o copo na mão já tava tudo beba Olhei para a novinha e nem pude evitar Cheguei no ouvido dela e comecei a falar Olha que eu comprei um celta e vou cair no desmantelho Avisa pra novinha que hoje vai ter piseiro Comprei um monte de barra, tequila e um xandão Eu tenho forrado os dois pra fazer aquele Olha que eu comprei um salto e vou cair no desmantelho Avisa pra novinha que hoje vai ter piseiro Comprei um monte de barra, tequila e um xandão Eu tenho forrado os dois pra fazer aquele som E quando eu vi a mulher errada subindo na mesa Com o copo na mão já tava tudo beba Olhei para a novinha e nem pude evitar Cheguei no ouvido dela e comecei a falar Quando eu vi a mulher errada subindo na mesa Com o copo na mão já tava tudo beba Olhei para a novinha e nem pude evitar Cheguei no ouvido dela e comecei a falar Olha que eu comprei um celta e vou cair no desmantelho Avisa pra novinha que hoje vai ter piseiro Comprei um monte de barra, tequila e um xandão Eu tenho forrado os dois pra fazer aqueles Olha que eu comprei um salto e vou cair no desmantelho Avisa pra novinha que hoje vai ter piseiro Comprei um ou de barra, tequila e um xandão Eu tenho forrado os dois pra fazer aquele som Eu tenho forrado os dois pra fazer Tchau, tchau